bora galera já tô aqui com a galera no ranchinho como eu prometi pra vocês galera já tô aqui no açude já botei a bichinha aqui dentro d'água vamos ver o que vai dar né já tem cabra se apoderando já já tem cabra se apoderando aí ó eu vou fazer um reino grande para quando ele vai lanciando vem de frente vem de frente agora vem de frente pra ele filmar esse reminho velho aí eu fiz mas é porque a tabela é curta eu vou fazer um comprido para cara remar em pé para lanciar e um canto pra outro é melhor do que piloto de avião é porque você tá no canto errado para remar pode sentar lá no bico e só rochando que você vai para todo canto o bolo esse açude aqui é fundo pra porra ali onde deixa a vontade dá uns quinze palme e aí ali assim pra cá tem uma parte mais rasa e vai um corgozinho e segue para que o lado bom com o motorzinho motorzinho aí já tem ele lá na represa quinze vezes já show de bola tem um pelejando ali com a tarrafa aquele ali nunca pegou na tarrafa também não fizeram a estrada aqui a estrada é a estrada é a estrada é já lá pro meio já lá nós poitá ela ali eu trouxe uma cordinha nós vamos amarrar uma pedra poitá ela lá e vamos meter o lance ali no meio ali no canto que a gente conhece ali que não tá em pau e aí quem vai mergulhar a tarrafa não filma aqui não que eu tô comendo enchu e aí ó tremou enchu hoje ali ei dejavan aí ó tremou enchu hoje ali é pra quem sabe meu patrão ó estaciona aí pra embarcar o pessoal que não ia ali no Paragominas Natan aí que tanto tava ansioso foi quem primeiro andou aí andou primeiro que eu aí ó uber uber rapaz pode com o gordinho aí e rapaz com todo mundo agora bora bora sobe não pode ir piloto aqui é só quem é show de bola galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí